O evento tem como objetivo principal difundir as novas tecnologias ligadas ao setor de tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários. Atualmente, essa área tem sido bastante visada pela sociedade em função das vantagens e das desvantagens de função da aplicação dos defensivos. Exatamente o que se busca com esse congresso é minimizar os problemas e maximizar as vantagens que a aplicação correta pode efetuar. Esse evento conta com uma série de palestrantes internacionais, Estados Unidos, Austrália, Argentina, Uruguai, também de palestrantes nacionais, além da apresentação de trabalhos científicos ligados à área de tecnologia de aplicação. Nós contamos com o apoio de vários parceiros, dentre eles a Enquima, que está patrocinando o evento e dando condições para que realmente ele ocorra em um nível bastante elevado, com a vinda de vários palestrantes, com a presença também de vários técnicos do setor e de órgãos governamentais. Nós temos a certeza de que esse será um fórum de bastante discussão e troca de experiências em qualidade de aplicação. Não só máquina, mas também em termos de qualidade de calda, qualidade de água, que é onde também a Enquima tem atuado bastante.